A gente vai acabar com o 297, que ainda não é o 1.1 e faz um ao redanar. Então, tipo assim, vou passar a conclusão. Tudo bem. O trem você vai sentar depois há 20 anos, por outro lado. Tem um trem hoje em dia. Eu já vim, um dia, 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 um dia.